Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, sejam todos bem-vindos Uma alegria poder rezar junto com você nesta sexta-feira E hoje, sendo sexta-feira, nós lembramos também do Sagrado Coração de Jesus Por isso, rezemos Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Reza comigo Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Mais uma vez Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso Quero acolher a você que é novo neste canal de evangelização Você que está chegando agora Que você possa ser perseverante na sua busca de Deus, na sua meditação Assim como esse grande número de pessoas que já medita a palavra diariamente Se você ainda não é inscrito, clique aqui nesse botãozinho vermelho logo abaixo Inscreva-se e também marque na sinetinha para receber todos os vídeos que nós produzimos Quero que você também pegue a sua Bíblia para que a gente possa rezar juntos em comunhão com toda a igreja Hoje o evangelho é retirado de Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40 O texto diz assim O segundo é semelhante a esse Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Meus irmãos e minhas irmãs Nós olhamos para o texto de hoje E vemos que o questionamento que estas pessoas fazem a Jesus Ele traz por detrás como que uma pegadinha Por que? Porque eles fazem a pergunta do primeiro mandamento da lei E Jesus além do primeiro acrescenta o segundo Porque o segundo ele está relacionado com as pessoas E eles apenas queriam estar vinculados nesse sentido vertical Ah, eu com Deus e as pessoas não estou nem aí E aí Jesus diz Assim como você precisa olhar para o alto Você precisa também olhar para os demais Para os irmãos e irmãs Aqueles estavam preocupados com a sua salvação Mas enquanto indivíduo E Jesus diz Sim, mas se você quer realmente a tua salvação Não basta olhar para o céu É preciso olhar para os lados também E por isso eles fazem essa pergunta Para experimentar Jesus Vamos ver o que ele vai dizer Tantas e tantas vezes nós fazemos isso com as pessoas Como diz, popularmente, dizemos Jogou um verde Para ver o que ele vai colher Ah, vamos falar tal coisa Só para ver o que aquela pessoa fala Aí você vai lá no vizinho Semeia um pouco da discórdia Para ver o que o vizinho vai falar do outro Daí você vai lá no outro E aí ficamos perdendo nosso tempo com fofocas Criando intrigas E Jesus já consegue captar na hora A maldade que está no coração deles E diz O primeiro mandamento da lei é este Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu entendimento Ou seja Com todas as capacidades do ser Eu não posso amar a Deus Enquanto eu estou só rezando Eu não posso amar a Deus Enquanto eu estou lá dentro da igreja Eu preciso amar a Deus Enquanto eu estou na igreja Enquanto eu estou rezando Enquanto eu estou trabalhando Enquanto eu estou cuidando do filho Enquanto eu estou fazendo a comida Enquanto eu estou limpando a casa Enquanto eu estou dirigindo Enquanto eu estou caminhando Correndo, enfim Todos os momentos é a oportunidade De amar a Deus De sentir esse amor E perceber que Deus também me ama Às vezes a gente Fica tão vazio Desse sentimento do amor Mas eu gostaria que você Fizesse essa experiência com Deus E sentir que Deus te ama Não duvide do amor de Deus Para com você E faça com que esse amor Transborde do seu coração E vá até as outras pessoas Por isso Jesus diz Olha só Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Com toda tua alma Todo teu entendimento E ele diz Já Fazendo um link com o próximo Esse é o maior E o primeiro mandamento O segundo é semelhante a esse Veja o nosso amor a Deus Ele é semelhante Ao nosso amor ao próximo Porque nós precisamos Também amar o próximo Com toda a força Precisamos amar a Deus De todo o coração Toda a alma Todo entendimento Por isso Jesus diz Amarás o teu próximo Como a ti mesmo E aí fica Fácil de entender Difícil de executar Por quê? Porque como eu gosto De mim Como eu me amo Faça para o outro Aquilo que você quer Que faça para ti Ame o outro Da mesma forma Como você Gosta que amem a ti Amarás o teu próximo Como a ti mesmo O amor que você sente Por você É esse amor Que você deve Levar adiante Para o próximo Você vai dizer É um pouco complicado Claro que é Mas é um exercício Isso não é uma tarefa Que a gente conclui E pronto Arquiva E está feito Isso é uma constante E que bom Se seria uma constante Em evolução Claro que você vai Fazer uma caminhada E vai ter dias Que você vai Dar um passo atrás Você não vai Ir para frente Você vai regredir Mas isso é próprio De nós E às vezes É até bom Que aconteçam Algumas crises Para que a gente Possa purificar Algumas coisas Que estão vinculadas A nós Mas não fazem parte Do nosso viver As crises São importantes E geralmente Pelo menos Uma vez por mês A gente tem uma crise De fé Pelo menos Uma vez por mês E aí a gente Fica um pouco abatido Um pouco Nas nossas lamúrias Mas a gente Precisa erguer a cabeça E continuar andando Com os olhos Voltados para o céu Com os olhos Voltados também Para aqueles Que estão perto De nós Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De todo o teu Entendimento E com toda a tua alma E o segundo Amarás O teu próximo Como a ti mesmo E Jesus diz Finalizando Toda a lei E os profetas Dependem Desses dois mandamentos É como Que uma base Que se cria Você não pode Construir uma casa Pelo talhado Vai faltar A base Então a casa Pode destruir A qualquer momento Quando você vai construir Você começa Pela base Uma base Bem feita Eis que a casa Permanece firme E inabalável Então vamos Rezar uns pelos outros Para que nós Possamos ter mais fé Mais entendimento De Deus E que nós Possamos viver mais De fato Nossa vida Nosso dia a dia O amor Um pelo outro Peçamos a benção De Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até o próximo programa Até o próximo programa